Olá pessoal, sou a Alicia Tumiyama, eu sou repórter menino da SIT Turismo. Estamos aqui no Memorial da América Latina e vamos entrar no... Isso mesmo, acertou. Vamos entrar no Parcelo Rá-Tim-Bum, um dos grandes programas da TV Cultura. Mas chega de papear, vamos entrar? Olá pessoal, estamos aqui com o Porteiro e daqui a pouquinho vamos entrar no Parcelo. Mas antes, vamos tirar o Parcelo. Vamos entrar no Parcelo Rá-Tim-Bum. Vamos entrar no Parcelo Rá-Tim-Bum. O que é isso? O que você está fazendo? Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto. Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto, uma dança que surgiu na época do Rei Sol. Eu estou dançando Minueto. Legenda Adriana Zanotto